Música Robson Simões, de 14 anos, foi escolhido vereador na escola municipal Pedro Gomes de Menezes. Ele é um dos 35 estudantes que vão participar do projeto Parlamento Jovem. Eu vi que esse projeto ia ser uma oportunidade única para os jovens, então eu quis aproveitar o máximo, dedicar o meu estudo. E eu quis me candidatar porque eu quero que os jovens tenham o poder para falar. Expressar aquilo que tem que melhorar na educação. O projeto foi implantado neste ano na Câmara Municipal por iniciativa do presidente Romário Policarpo e da vereadora doutora Cristina, e tem o apoio do TRE. Na semana passada, 14 escolas públicas e particulares realizaram as eleições com a utilização de urnas eletrônicas. E escolheram um menino e uma menina de cada colégio, mais os sete melhores colocados para assumirem o mandato de vereadores. Eles fizeram uma visita pelos gabinetes da Câmara e tiveram contato com o presidente da casa, Romário Policarpo, e os vereadores, Gustavo Cruvinel, Priscila TJ, Lucas Quitão, Emílson Pereira e a doutora Cristina. E a partir de agora, vão participar de sessões simuladas no plenário e de votações. A política é o instrumento de progressão, de evolução da nossa sociedade. E esses jovens precisam se interessar em nada melhor do que o exercício, exercitar a política instalando o parlamento. Nós escolhemos várias localidades da cidade para ter essa diversidade, essa riqueza de vivência de cada jovem que vem para cá. Eles já foram diplomados no TRE, agora estão recebendo um curso de treinamento. E no dia 4, eles serão empossados na casa e vão eleger a presidência, a mesa diretora e as principais comissões da casa. E aí começa a funcionar com sessões, que é a apresentação de projetos. E a gente pretende escolher aí os melhores projetos e tornar isso uma lei da Câmara Municipal, uma proposta da Câmara Municipal. Após receber esclarecimento sobre o papel dos vereadores, o funcionamento das comissões e a elaboração de projetos de lei, a estudante Mariana, de 13 anos, ficou ainda mais animada. A gente não sabe do que vai acontecer daqui para frente, mas são oportunidades várias, variadas, que a gente pode estar ganhando também. O presidente contou aos novos integrantes da Câmara a sua história de vida, buscando incentivar os estudantes a seguirem os próprios sonhos. Romário Policarpo destaca que o projeto pode ir além, alcançando pessoas próximas aos alunos. Esse projeto é importante porque é a aproximação da sociedade, principalmente das crianças e dos adolescentes, com esse movimento da Câmara Municipal, com esse mundo político que norteia a vida deles, dos pais deles. Esse é um passo que a Câmara Municipal está dando e que a gente espera também que a própria Prefeitura de Goiânia também possa dar, trazendo essas crianças e adolescentes para o ambiente político, para que eles possam conhecer como ele funciona e para que, de fato, eles também se interessem e possam ser os futuros políticos dessa cidade e desse Estado. Obrigado. 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 Obrigado.